Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Amém. 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 Dê-no que vier e vier. Dia a dia no aperto, o que mais parece um deserto? No descalabro do medo, mal se levanta um dedo. Conte-se o que acontecer, não temos nada a perder. Dê-no que vier a dar, assim não podemos ficar. É de ser abarricada, arma, fogo, despedida. É de ser ferro forjado e em noite amor calado. É de ser punho cerrado e ternura docemente. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. Música Música Amém. 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 Amém.